Fala comigo, meu povo, deixa eu falar com vocês, pior que o jogo é o que a gente escuta depois, os jogadores falando e agora ouvindo o Fernando Diniz, mas vamos lá, passo por passo, mais uma partida ridícula, ô irmão, deixa eu falar com você, ouviu o Diniz falar que o Cruzeiro fez um bom segundo tempo, que dominou o jogo, que mereceu vender o jogo, ó, vou falar com você, eu chego, eu acabo pensando assim, será que eu tô ficando doido, Washington? Será que eu tô ficando doido? Eu tô ficando doido, esse cara viu um jogo, eu vi outro jogo, porque pra mim, foi uma das partidas mais vergonhosa do Cruzeiro, cara, o time não tem esquema tático, é um amontoado de jogadores correndo dentro de campo, o primeiro tempo, um desastre do Cruzeiro, na partida inteira, contra o Bragantino, brigando pra não cair, o único chute a gol, no gol do Cruzeiro, foi o gol do Ramiro, que ele pegou a sobra ali e conseguiu fazer o gol, mas um desastre o time do Cruzeiro, gente, o time não tem nada, o time não consegue sair jogando, não passa do meio campo, não tem uma jogada de ataque, não tem uma produção, é só toca de lado, toca pra trás, toca de lado, toca pra trás, não tem nada o time do Cruzeiro, um primeiro tempo triste, terrível, uma má vontade, uma preguiça dos jogadores do Cruzeiro, que pra gente que tava narrando aqui, chega a ser até chato, que a gente tem que começar a falar de outras coisas, porque o jogo em si tava uma bosta, essa é que é a palavra, cadê a motivação desses caras, cadê o respeito, eu tô nem com a camisa do Cruzeiro, mas cadê o respeito a cinco estrelas, cara? Cadê o respeito a farda? Ah, nós vamos dar a vida pra classificar pra Libertadores, desse jeito? Aí a solução pro Cruzeiro voltou a ser o Matheus Vital, a solução pro Cruzeiro voltou a ser o Ramiro, ah, mas o Ramiro fez o gol hoje, não dá, não dá, cadê os meninos da base? De novo, ficaram fora, então deixa eu falar pra vocês, pra mim, responsabilidade dos jogadores hoje, uma má vontade, uma preguiça, tem muitos aí que você fala assim, irmão, já quer sair de férias? Os caras já iam embora agora, nem continuavam até o final do ano, então a parcela de cubos dos jogadores é muito grande, porque já é o terceiro, o quarto treinador, e continua essa tirissa, essa má vontade, essa preguiça com a camisa do Cruzeiro. Diniz, o seu sistema de jogo não dá, Diniz, ainda mais com esses caras que a gente tem no Cruzeiro, você vai falar pra mim, que o Cruzeiro mereceu a vitória no segundo tempo, que tivemos um grande volume de jogo, pelo amor de Deus, cara, eu vi o jogo, eu tô ficando doido, o torcedor tá ficando doido, a gente viu o jogo, uma partida ridícula, o time do Red Bull, com todo o respeito, é muito fraco, e o Cruzeiro não conseguiu arrumar nada, contra esse Red Bull Bragantino, nada, entra em campo contra o Palmeiras, igual jogou hoje com o Bragantino, que nós vamos ver, joga com o Palmeiras brigando pelo título, igual vocês entraram hoje com o Bragantino, vamos ver quanto é que vai ficar o jogo, responsabilidade dos jogadores muito grande, do Diniz, grande demais também, até agora não conseguiu arrumar o time do Cruzeiro, duas vitórias desde que chegou, uma vitória apenas do Brasileiro, e lembra Diniz, o que que eu te falei na coletiva, quando eu te perguntei no último jogo, como que você espera, que a torcida ache, que você vai conseguir fazer os resultados diferentes, se a sua escolha é sempre a mesma, e se o discurso é o mesmo, sabe o que que o Diniz fez hoje, as mesmas escolhas, e o mesmo discurso, e aí o que aconteceu, o resultado foi o mesmo, como que você espera acontecer algo diferente, se todo jogo é a mesma coisa, os mesmos caras que jogam, a postura do time é a mesma, o esquema tático é o mesmo, pronto, falei do Diniz, agora vamos subir o sarrafo mais um pouco, cadê o departamento de futebol do Cruzeiro nessa aí ó, cadê o Alexandre Matos, o Pelaipe, o Edu Dracena, porque eu falei aqui na transmissão, eu volto a falar, cada um tem a sua responsabilidade, a dos jogadores eu estou cobrando, a do Diniz eu estou cobrando, agora vamos para o departamento de futebol, quem fez a contratação, quem montou esse time foram vocês, outra coisa, nós temos três profissionais, no departamento de futebol do Cruzeiro, nenhum de vocês, foi capaz de gerir a crise no elenco do Cruzeiro, nós temos um funcionário, que está lá exclusivamente para isso, para ser o intermediador ali, o interlocutor, entre jogadores e comissão técnica, aí está essa treta aí interna, que ninguém sabe o que é, e não adianta mentir para o torcedor, falando que não tem, porque tem, está claro, está nítido, a má vontade, a falta de entrega, a preguiça, o desdém, de muitos jogadores do Cruzeiro, está claro para todo mundo, quem é que foi o profissional, do departamento de futebol do Cruzeiro, para chegar lá e resolver, esse problema de forma interna, de não deixar isso prejudicar o Cruzeiro, porque olha quanto tempo aí, quanto treinador já passou, quanta coisa aconteceu, e até hoje, tem alguma coisa interna no Cruzeiro, que ninguém sabe o que é, mas continua atrapalhando diretamente o resultado do Cruzeiro, e nós temos um departamento de futebol, com três pessoas, e uma ou duas delas, são responsáveis por essa gestão, essas pessoas têm que ser cobradas também, o Alexandre Matos tem que ser cobrado também, e eu vou mais uma vez voltar ao discurso, lá em cima ainda, que ninguém tem coragem de falar, que todo mundo caga de medo de falar, mas eu não tenho não, Pedro Lourenço, temos que administrar o Cruzeiro, de forma da gestão, produtividade, está trabalhando bem, está entregando, permanece, não está trabalhando, manda embora, uma coisa que o Deleon falou aqui, e eu concordo, é que a gestão do Ronaldo, tinha um milhão de defeitos, mas a gestão dele era mais organizada, era mais organizada, então tem que ter uma ordem, tem que ter um controle, de cima para baixo, não pode ser só na amizade, não pode ser só na camaradagem, então o Pedrinho tem que cumprir o papel dele como dono, o Alexandre Matos, como CEO do futebol, tem que dar as suas justificativas, porque o elenco que montou foi ele, 200 milhões de investimentos, porque que as pessoas que estão abaixo dele, não conseguiram controlar, essa crise interna, essa situação que tem ali, que ninguém sabe exatamente o que é, mas todo mundo sabe que tem, que está todo mundo vendo, o Diniz, meu Deus do céu, parece que está vendo outro jogo, está no mundo da lua, especialmente depois, quando vem depois do jogo, falar uma coisa que todo mundo está vendo que não é, e os jogadores do Cruzeiro, todo dia, esse mesmo discursinho, o que o Barreal vem falar hoje depois do jogo, o que o Ramiro vem falar depois do jogo, ah, estamos trabalhando, porque cada dia mais a gente posta, hoje a gente dá licença, vai a merda, eu não sou trouxa não, eu não sou otário não, eu sei o que está acontecendo, falta vergonha na cara, falta respeito, falta empenho, falta entrega, falta amor, falta respeito à camisa do Cruzeiro, falta profissionalismo, falta raça, falta vontade, falta luta, e sobra, 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 desculpa, justificativa, e lero lero, jogador bom, jogador top, bate no peito, e chama a responsabilidade para si, jogador medíocre, covarde, jogador lero lero, sempre vem com a gente trabalhando, estamos, sempre se esconde no meio do bolo ali, mas não assume os seus erros, os seus fracassos, eu estou cansado de saco cheio, e eu estou com muita, muito receio, de nem Libertadores, o Cruzeiro pegar ano que vem, mas por falta, de aviso não foi, graças a Deus aqui na Cruzeiro Esportes, cobrança nunca faltou, e nós estamos falando isso aí ó, é tempo, faz é tempo, e para muitos, ainda fica ridiculizando o que a gente fala aqui, graças a Deus, na Cruzeiro Esportes, não é lugar de passador de pano, estou insatisfeito demais, e vamos ver como é que vai ser quarta-feira agora, contra o Palmeiras, sem torcida né?